É, tem uma pergunta muito frequente dentro do meu canal que é Qual câmeras que você usa dentro do seu canal? Salve, parceiro, tudo tranquilo com vocês? Neste planeta mundial, neste mundo planetário Muito bem-vindos aqui ao Rise Up TV E hoje é aquela quarta-feira, quartas, quatro minutos Então eu tenho quatro minutos pra falar pra vocês alguma dica de filme, de, sei lá, de câmera Ou seja lá o que for Então eu vou basicamente seguir o que vocês quiserem ver Então deixe nos comentários aqui embaixo o que vocês querem ver, certo? Então eu já tenho algumas ideias que eu vou começar mostrando pra vocês Tem uma pergunta muito frequente dentro do meu canal que é Qual câmeras que você usa dentro do seu canal? Então vamos começar com uma das câmeras que é a GoPro 5 Eu uso a GoPro 5 porque ela é fácil de colocar no bolso E eu uso ela muito mais dentro do meu Instagram, nos filmes do Instagram Aqui dentro do canal, agora neste momento, agora eu tô usando a Sony Alpha 7 Mark II Aí atrás, onde vocês estão assistindo Então essa aqui, basicamente, eu uso pra esse momento E eu uso ela muito mais em produções de, sei lá, propaganda, coisa do tipo Porque é uma câmera que eu gosto muito É full frame Então se você quiser saber o que é full frame também Vamos entrar em detalhe com isso aí Eu só tenho 4 minutos pra passar pra vocês essas coisas A outra câmera que eu uso mais frequentemente dentro do canal, nos vlogs É a Alpha 6300 Com uma lente de 18x105 É uma lente bem legal Eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores lentes que eu tenho Se você quiser saber melhor sobre as lentes que eu tenho dentro do meu arsenal Eu faço um vídeo específico só sobre as lentes Eu vou fazer um vídeo pra vocês específico sobre cada câmera que eu uso Então, de repente, um próximo vídeo eu faço sobre a Alpha 6300 Explicando pra vocês o porquê eu escolhi essa câmera E também eu faço um vídeo simplesmente falando da GoPro 5 E, na verdade, já tô pensando em pegar a 7 E eu quero pegar também a Fusion, que é a de 360 graus Certo? Então, vamos fazer o seguinte Essa parte aqui do canal eu quero que seja bem interativa Eu quero que vocês me digam o que vocês querem ver Entendeu? O que vocês estão interessados dentro do canal De repente, o próximo tutorial sobre edição de vídeo Bora na edição de vídeo também E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Antes que dê os 4 minutos Pode ser que passe um pouco de 4 minutos Pode ser que fique um pouquinho mais curto que 4 minutos Mas isso aqui é mais uma introdução, na verdade Então, outra coisa que chegou pra mim hoje Eu não abri ainda Eu tinha a intenção de abrir num vídeo É um microfone novo da Rode Que é o Rode Go Então, é um microfonezinho da Rode Que é Lavalier Ele é wireless Ele não tem cabo Ele é pequenininho Então, esse aqui é interessante também De mostrar pra vocês Então, esse vídeo aqui Nada mais é Porque muita gente me pergunta Quais são as câmeras Que a galera gosta da qualidade dos meus vídeos Então, as câmeras que eu uso dentro do vlog Novamente É a Alpha 7 Mark II Que eu uso nesse tipo de momento E eu uso no podcast Nos vlogs A Alpha 6300 E eu uso também No meu Instagram A GoPro Mas também eu uso muito A Alpha 6300 Porque é uma câmera muito punk É uma câmera muito boa Tanto essa Quanto essa Quer saber os motivos? Quer saber O que tem mais dentro dessas câmeras aqui? Se é uma coisa que interessa pra você? Bora fazer um vídeo específico De cada uma dessas câmeras É isso Nem sei se deu 4 minutos Não tenho relógio Não tenho nada pra mostrar aqui Valeu rapaziada E obviamente Se você curtiu esse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa, sei lá As suas opiniões E deixa aí Pra mim saber O que você quer ver No próximo vídeo Ou no próximo Ou no próximo É isso aí Bora pras cabeças 4 minutos foi? Não foi? Não sei Valeu Muito obrigado Se inscreve aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto